A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho aumentou em 2015. Quase 40 mil trabalhadores começaram a trabalhar. Uma vida normal como deve ser. Assim é a rotina de Gabriela no trabalho. Vítima de um acidente quando tinha menos de dois anos de idade, ela não enxerga com o olho esquerdo. Diz que nunca sofreu discriminação direta ao tentar uma vaga no mercado de trabalho. Mas já percebeu alguns comportamentos duvidosos. Na hora da entrevista a pessoa te olha de uma forma mais assim. Às vezes até tenta querer saber o que está acontecendo. Por que, no meu caso, do meu olho, por que do meu olho ser assim. Mas nunca tive diretamente falando para mim. Eu sou tratada do mesmo jeito. Tenho as mesmas regras que todo mundo tem. Eu tenho que seguir também. Tenho as mesmas metas que todo mundo tem. Eu também tenho. Então, sou igual a todo mundo. Nosso processo seletivo para pessoas com deficiência é idêntico ao processo para qualquer cargo. Porque a gente parte de uma premissa que vem desde as nossas fundadoras, a nossa presidência, de que a gente busca a eficiência dos profissionais e não a deficiência deles. Mas nem todos lidam com tranquilidade com a necessidade de contratar deficientes. Há 25 anos, uma lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a preencher entre 2% e 5% do quadro com pessoas com deficiência. E ainda hoje, tem gente que insiste em descumprir a lei. Em 2015, mais de 12 mil empresas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Dessas, 3.774 foram autuadas, muitas mais de uma vez. Quem descumpre a lei fica sujeito à multa que varia entre R$ 2.143,04 e R$ 214.301,53. No total, as multas emitidas no ano passado ultrapassaram os R$ 51 milhões. Por outro lado, em 2015, 42 mil pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho por ação direta da fiscalização. Desde 2011, foram mais de 195 mil empregados. Segundo a responsável nacional pelo projeto de inserção de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Há hoje cerca de 380 mil pessoas com deficiência empregadas no país. 92% delas conseguiram emprego graças à fiscalização do governo. Há um tempo atrás, antes dos programas do governo, você tinha 70% das pessoas com deficiência, pobres, crianças, estavam fora da escola. Só 30% estavam na escola. Atualmente, 70% estão na escola. 30% estão fora da escola. Então, eu acho que é um crescendo de políticas públicas. E para o aumento do mercado de trabalho, eu acho que a gente do Ministério do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, tem uma ação muito direta nessa questão. Porque a gente tem o poder de polícia de obrigar a empresa a cumprir a lei de cotas.